Música Então galera, a gente vai mostrar aqui o motor Passar pra cá, o motor 3 cilindros Fiquei muito dirigido pra vir Mais essa obra de arte aqui Do Riva Ele disse a mim que está pretendendo Colocar numa moto custom Esse motor aqui vai ficar louco Vai ficar show e eu vou filmar também Como a galera pede Muita gente pede pra gente Fabricar uma moto Pra colocar o meu nome, minha logomarca Já existe 3 motos minha Rodando, só que eu não sei mais onde elas Estão, fabricada do zero Toda fabricada aqui dentro Só que hoje eu não sei onde é que elas rodam Eu tive notícia a última vez Que tem um em Baraunas E a outra Eu soube que estava no Tenório Mas não é uma certeza Foram 3 motos Se eu não me engano Foi 2 de trilha E uma curta também Mas os motores É o que? A alteração, a mudança Toda vida a gente alterou aqui A gente fabricou do zero Motor, era motor CG Mas sempre com uma modificação Preparada 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 Essa moto eu vendi elas E depois foi medido Não soube mais notícia Há poucos dias Um inscrito do canal Falou que tinha uma moto Que foi fabricada por mim Eu pedi as fotos E realmente Ele enviou a foto E eu vi que era A que eu tinha feito E ela estava no Tenório Tenório é entre Juazeirinho e Equador E aqui lá pra cá Eu não soube mais Mas a galera que não tem informação Pede para mim fabricar uma moto Com uma logomarca Que vai retificar Mas já existe 3 motos rodando E agora vai ser A quarta vai ser com esses 3 cilindros Eu não posso dizer Que aquela de 2 cilindros Foi fabricada Porque ali foi só O motor Então ali todo mundo sabe Que é uma Fã 150 E o motor é 2 cilindros Esse motor Ele surgiu Num desafio Que um camarada aí Que tem um Tem um canal no Youtube também Ele é preparador Ele me desafiou A fazer esse motor Pra Pra comprá-lo Esse motor na verdade Ele viu O motor 2 cilindros E em seguida Me desafiou Fazer esse motor Pra ele Eu imediato Aceitei o desafio dele Fiz o motor E o cara até hoje Não me deu mais notícia Mas tá aqui Ele funciona normal Eu não vou funcionar Porque tem que fazer Alguma ligação aqui Que a instalação A instalação tá aqui Tem que fazer ali Toda a ligação Colocar gasolina Fazer alguma limpeza No carburador Faz um bocado de dia Que eu funcionei ele Eu pego lá E boto um trechozinho E a gente filma ele Quando o River botar Uma moto aí Deus quiser vai ser breve Deus abençoe Que venha logo essa moto Pra gente ver ele funcionando E dar aquele rolê Filmar Porque o tempo é corrido Eu tô com o motor pronto Já iniciei o quadro Mas tá só cortadas as peças Já tô com a roda traseira Pronta Vou até mostrar a roda Vamos ver ali Aí galera O motor 3 cilindros Aqui do River Aí no caso 3 carburador né Esse 3 carburador Foi só pra gente funcionar Mais ele vai ser Apenas um carburador De fábrica E é Vai ser só com uma Um carburador Porque fica mais fácil Já testou Não com um barulho Já já Ele fica Queima fica mais legal Porque 3 carburador Fica difícil de equalizar Queima Por igual E um só Ele Do jeito que queima Um queima os outros E aqui tá a roda A roda Aqui eu vou Talvez eu vou mandar Cromar ela Já é o começo Do Já é uma peça Da moto do 3 cilindros Né River Isso Vai ser uma moto Chopper Chopper Bem legal Vou dar uma pesquisada Bem na internet Aí como é que A gente vai fazer Mas a roda Já tá São duas rodas unidas Aqui Já tá pronta Vou só fazer Alguns acabamentos Foi tudo que foi isso aí Foi 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 Aqui eu vou estar Mandando cromar ela Pra ela ficar Show de bola Cubuzinho de bróis Oxe Enriva fez a roda Esse pneu aqui É o 180 Se não me engano Mas eu quero Arrumar um 200 Ou 220 Deixar a roda Bem larga Eu quero fazer Um negócio Diferente Como vai ser Uma moto do zero Esse é o que? 180 É Como é uma moto do zero Eu quero fazer Bem Estravadão Entendeu? A galera aí Pede Me cobra mais Galera Desculpa aí Mas meu tempo é corrido Todo serviço Desse motor Do quadro Desse motor aqui Eu tenho dois funcionários Mas eles Não fazem nada Não é que eu não Não quero dar mérito a eles Não é isso A minha intenção É porque Se eu mandar eles Fazer alguma coisa Nesse motor Não vai sair do meu jeito Embora que eles façam Efeito Mas porque Isso aí Olha Esse motor aqui Ele não tem projeto Ele não tem nada escrito Desenhado A gente começa E vai fazendo E vai vendo De acordo Vai surgindo as ideias Porque se eu mandar Alguém fazer Um serviço Nesse motor aqui Para mim Ele vai fazer Do jeito dele Não vai fazer do meu Aí eu vou ter que Desmanchar o serviço Que ele fez Aí vai só Complicar e demorar Às vezes Quando eu saio da oficina Eu vou para casa E fico pensando E alterando Às vezes Eu saio de casa De noite e venho Corre logo Obrigado Irmão Eu só tenho Que te agradecer Galera Curte esse vídeo Vai lá no canal Do Daniel Se inscreve lá Deixa o like No meu também Não sei Pode dizer É no meu Eu não me importo Muito não Eu estou fazendo meus vídeos Eu não estou nem pedindo Para a galera Se inscrever Porque muita gente Comentário demais Olha só O que a galera comentou Que tem um vídeo Que eu falei assim Galera Nada mais justo Do que vocês Estarem me cobrando Motor De dois De três cilindros Nada mais justo Do que Eu também cobrar Que vocês Que tem um amigo Que tem um parente Aí Que peçam para se inscrever No canal Eu falei isso E aí falei assim Enquanto eu não atingir Cinquenta mil inscritos No meu canal Eu não Eu não faço O motor de quatro cilindros Eu vi Eu vi Muita gente comentou Você está querendo inscritos Você está querendo Aí eu fiquei com raiva Só para isso De uma coisa Eu não peço Para ninguém Se inscrever Se inscreve quem quer Vê meus vídeos Quem quer Vou fazer o motor Independente de inscritos Ou não Mas você Que está lá Inscrito no meu canal Só tenho que agradecer Que me elogia Os que criticam também Valeu também Às vezes É uma crítica pesada Que às vezes Desanima a gente Mas fazer o que A gente não está nesse mundo Para agradar todo mundo Jesus Cristo Veio para o mundo Para salvar a gente E teve os covardes Que traiu ele Fazer o que A gente é apenas Um ser humano Como qualquer outro É isso aí É isso galera Se inscreve no canal Daniel É Daniel Bates Ronit Canal top lá E em breve Quando tiver aqueles encontros Lá em Campina Grande Dos inscritos Eu vou estar lá Mostrando a moto E fazer teste de água Para a galera three E aí E aí E aí E aí E aí E aí